Olá galera, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês por que não tava tendo vídeo no canal Galera, como é final de ano, tava tendo muita prova na escola Então não dava tempo de eu gravar E quando eu ia andar de bike, eu só queria andar e não queria filmar, galera E os evoluídos nas manobras aí, pra ter as manobrinhas novas Vocês vão acompanhando logo no vídeo Galera, se vocês quiserem que eu trago o vídeo dessa mini morta aqui, ó Ou daquela bike BMX com freio rotor aro 17 Vocês deixem no comentário, galera Que eu trarei vídeo, qual que vocês quiserem Então galera, deixando logo no começo Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Aí galera, agora vocês seguem a vinheta aí Curte o vídeo que tá da hora e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau